Hummm, hummm, espetáculo, com chardinho e tom, hummm. Falta de habilidade na culinária, falta de tempo, busca de disponibilidade dos ingredientes, então esse canal é para você. O preparo dessa receitinha é muito simples, nós vamos utilizar 5 colheres de sopa de farinha de aveia, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de sopa de mel e uma colher de sopa de água filtrada na temperatura ambiente. Caso seja necessário, você pode acrescentar mais água, mas vai acrescentando aos poucos, até chegar nessa consistência aqui. Nesse momento eu vou pedir para você se inscrever no canal para que eu possa bater os meus 4 mil inscritos. Deixa o like no vídeo, agora eu vou deixar essa massa descansando por cerca de uns 5 minutinhos. Agora eu vou modelar a massa, eu vou só pegar, vou fazer bolinhas, vou colocar nessa forma aqui untada, eu untei com azeite e vou amassar com garfinho. Vou terminar de modelar e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e volto já já para falar o tempo que eu deixei lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, no grupo do WhatsApp, eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, deixei esses biscoitinhos no forno a 180 graus por cerca de uns 30 minutinhos e olha como é que ficou isso, gente, super crocante. Ficou uma delícia, só façam. Um beijo, tchau, tchau.